A Polícia Militar do município de São Mateus foi acionada para atender uma ocorrência em um motel da cidade de São Mateus. Segundo a informação, um homem teria entrado num motel com uma adolescente de apenas 15 anos. Mas só que essa ocorrência, ela acabou tendo outro destino. De acordo com informações prestadas pela polícia, este homem que tem idade de 29 a 30 anos, ele teria ido ao motel com uma adolescente de apenas 15 anos. A ocorrência se inicia, de acordo com informações agora prestadas pelo motel, que a adolescente teria tido um princípio de surto aparentemente embriagada, a jovem pedia socorro, passava mal. A direção do motel foi tentar entender o que de fato estava acontecendo ali com esse casal. Eles não souberam explicar muita coisa. A polícia foi acionada porque a direção do motel achou estranho toda a situação. Mas ainda de acordo com informações, o casal havia também se recusado a pagar ali pelo serviço que foi prestado. Haja vista, o suspeito relatou que não fez uso do quarto. Essa, pelo menos, foi a informação repassada pela direção do motel. Porém, eles informaram que uma vez dentro do estabelecimento, com chave em mão, você tem que pagar pelo serviço que foi disponibilizado, mesmo você tendo usado o quarto ou não. Enfim, causou uma grande bola de neve toda a situação, o não pagamento, a jovem em princípio de surto, ainda por ser adolescente. A polícia no local, o Cabo Martins estava no comando da guarnição, deu voz de prisão ao mesmo. E ao encontrar, de fato, uma adolescente de 15 anos de idade, deram voz de prisão, acionaram o conselho tutelar e a ocorrência foi parar na Delegacia Regional de Bacabal. A saudade do Luiz, que é uma policial feminina, que estava cuidando diretamente dos direitos desta menor, que também é do sexo feminino, ela conversou com a nossa equipe de reportagem e explicou exatamente ali para a gente entender essa ocorrência, de que forma a polícia foi acionada. Acompanhe. A guarnição de serviço foi acionada via Copun, pelas funcionárias de um motel daqui da cidade de São Mateus. Elas afirmavam que no motel se encontrava uma menor de idade, de 15 anos de idade, que teria ido com maior de idade. De pronta, a guarnição foi até o local e constatou a veracidade dos passos. A jovem se encontrava em estado de briaguez, aparentemente, né? O de maior portava uma pequena quantidade de drogas. Ela nos informou que foi até o motel sem o consentimento. Nega que tenha acontecido conjunção carnal ou algo mais profundo, porém, se encontrava lá sem o consentimento da mesma. A guarnição agora está indo para a delegacia de Bacabal, para a tomada de medidas cabíveis, conduzindo tanto a jovem para realizar o exame de corpo de delito, quanto o rapaz para prestar esclarecimento e ser tomada as medidas cabíveis pela delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Legenda Adriana Zanotto